A CIDADE NO BRASIL Aqui, eu vou fazer Umas formas assim, para que sigam as sortidas Do fog Agora o que podemos E colocamos unhas finestras Que podeu pintar, como he feito eu, de molts colors E depois colocamos A Terra Ou a Lluna Uma outra planeta daqueles que tenen Os anéis E algunha estrelleta Per aquí flotant E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.